De lua, da brisa vem do mar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o meu beijo E na rua uma lua de mer, de mer Danço a rolar o que e o tcha-tcha-tcha Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem suar Quero ouvir você chamar Danço a rolar o que e o tcha-tcha-tcha Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem suar Quero ouvir você chamar Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh No bitch, you fucking don't Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh No bitch, you fucking don't Hello, hello, bitch What you want? Gettin' up a phone on some fool shit, huh? Think you give a damn about a silly old grip Bitch, I'm gonna rob you, bitch, I'm on a mansion Don't wanna suck, man, don't give a fuck Run your shit, slut, don't give a nut Better not be in the streets Run up on me Get the batman in these races I don't need to hurt you, but I need More money, kinda funny How the Freddy run up on you You a dummy Uh-oh, I thought I gotta go Big bitch, what you wanna know? Made a hit, though Keep the back, though Big glass, made a blast, hobo Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh No bitch, you fucking don't Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh No bitch, you fucking don't Noite de luar A brisa vem do mar Eu no teu olhar Uma estrela no céu Sinto teu desejo A querer o teu beijo E na rua uma lua de mer Danço a rula, rock e o tcha-tcha-tcha Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rula, rock e o tcha-tcha-tcha Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rula, rock e o tcha-tcha-tcha Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Vem tocar meu corpo sensual Obrigado.